Estou aqui com o Paulo César, deixa eu até cumprimentar ele aqui já. Tudo bem, Paulo César? Fala pertinho do microfone pra gente. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem aos telespectadores? Ó, hoje é o dia da literatura. Deixa eu verificar se tá tudo ligado, tá tudo direitinho aqui. E o Paulo César, ele é coordenador da FATEC? Isso. E a gente vai falar um pouquinho da importância. Aliás, o dia da literatura, porque a gente tem o dia do livro, o dia da leitura, mas hoje é o dia da literatura. Acho que até homenageia um escritor famoso, né? Nosso, brasileiro, né? Isso, isso. Hoje é o dia da literatura brasileira. E a gente escolheu esse dia, esse dia foi escolhido, por causa que é o dia do nascimento do grande escritor José de Alencar, né? Que nasceu no dia 1º de maio de 1829. Um dos maiores romancistas, se não for o maior romancista de nosso país. E justamente por isso, as obras deles hoje, todo mundo estudou na escola, né? Iracema, Senhora, Guarani, dentre tantas outras, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, professor. No seu ponto de vista também, a gente falar um pouquinho de literatura, até um pouco complexo, porque como é que a gente pode avaliar a literatura nos dias atuais? E eu falo assim, porque se a gente for levar em consideração há 20 anos atrás, eu penso que era visto de uma forma. E hoje está diferente, ou não? Com certeza, com certeza. Hoje é importante a gente entender que a literatura hoje, ela nos leva à nossa cultura popular. E é interessante diferenciar a cultura popular da cultura de massa. A cultura popular é aquela que nos traz a identidade do povo, faz a gente aprender nossas tradições, faz a gente nos fixar com brasileiros, e justamente a literatura brasileira. Então, a importância da literatura hoje é a gente conseguir nos firmar como identidade brasileira e aguçar nossa capacidade de interpretação, de criatividade, que faz com que a gente seja um profissional, uma pessoa melhor na sociedade. O senhor acha que a literatura está enfrentando desafios nos dias atuais? Com certeza. Porque a juventude hoje em dia, não vou falar só da juventude, vou falar de todos, mas hoje com essa tecnologia, tudo está aqui na telinha, será que alguém de fato está prestando atenção? Está se transformando através da literatura? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos um grande desafio, que é fazer as pessoas lerem mais, fazer com que as pessoas gostem mais de ler. Por quê? Por causa do nosso foco, mas a literatura transforma a nossa vida. Ela aumenta a sua capacidade de concentração, ela aumenta a sua capacidade de compreensão do outro, ela aumenta a sua criatividade, e nós temos esse nosso desafio. Inclusive, aqui em Rondonópolis, nós temos a nossa Academia Rondopolitana de Letras, né? Verdade, verdade. Ô, Paulo, hoje para você encontrar a boa literatura, os bons nomes, para se inspirar, ou para manter viva. Eu estou sabendo até que você tem um canal, inclusive. Me fala um pouquinho desse canal. Sim, sim. Nós temos um projeto, que é o canal Caminhos da Linguagem. Atualmente está com 72 mil inscritos. Que legal. E mais de 4 milhões de visualizações. Hoje, graças a Deus, os nossos vídeos estão em diversas plataformas, diversas universidades. E nós temos uma playlist específica para tratar da melhoria da leitura, da interpretação, e como a leitura pode melhorar a vida de cada um de nós. E graças a Deus, o canal a cada dia está crescendo mais, né? E quem quer o... Inclusive, está aparecendo aqui embaixo, viu, pessoal? Está ali o endereço para você acessar lá, e já começar a seguir também, começar a acompanhar. Dentro desse desafio ainda, hoje, o maior desafio é colocar na cabeça dos pais a importância de... Porque é lá dentro de casa que vai começar tudo, né? O pai e a mãe orientar, fazer com que... E cria o gosto pela leitura, pelas tradições, como você disse. Ou é trabalhar diretamente as crianças em sala de aula? Essa pergunta é fenomenal. Eu sempre gosto de falar de uma... Eu vou falar de uma forma bem rápida, que eu tinha um professor meu, que ele não tinha televisão em casa. E um dia ele estava lendo, sentado no sofá, e do lado dele tinha a esposa dele. E o filho de três anos, três, quatro anos, começou a chorar. E ninguém sabia por que ele estava chorando. E aí descobriu-se, ele pegou e falou, nossa, eu quero ler, eu não sei ler. Então, pelo exemplo dos pais, ele começou a querer ler. Então, começa com o exemplo dos pais. A gente não deve impor a ser os nossos filhos logo os clássicos. Se o filho gosta de ler aventura, passa o Monteiro Lobato para ele ler, passa o Senhor dos Anéis, o Hobbit, o P.C. Jackson, são obras que façam que ele se encante com a leitura, comece a apreciar, ter o gosto pela leitura. E depois ele vai se aprofundando e se apaixonando cada vez mais. Bom, temos que convidar você mais vezes, viu Paulo? Quero te agradecer aqui pela presença, e desejar um ótimo dia, bom feriado, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, de estar aqui hoje para falar um pouquinho para a gente, da literatura e as considerações. Eu que agradeço a gratidão muito grande por estar aqui nesse momento, no dia 1º de maio, e sempre falando para as pessoas, leia, leia, nem que seja 10 minutos por dia, você vai estar ganhando o tempo da sua vida e com certeza aumentando a sua cultura. Tá certo. Fica aqui com a gente.